Nós estamos aqui hoje no Ribeirão Taquaruçu, que é um lugar que quem mora em Palmas conhece bem, né? Mas nós não viemos falar das belezas desse lugar, infelizmente. Nós viemos falar de um problema recorrente, que os moradores têm reclamado, têm falado muito sobre isso, que são umas manchas verdes aqui, principalmente nas margens do Ribeirão. E para falar sobre isso, nós trouxemos ninguém melhor do que um especialista, né? O professor Emerson Guarda, que é professor de Química do curso de Engenharia Ambiental da UFT e também coordenador do Laboratório de Pesquisa em Química Ambiental da UFT para falar um pouco sobre os possíveis problemas, né? Eu soube contor que tem muitos fatores que podem levar à presença dessas manchas e que não são manchas verdes, como a gente chama, né? São algas, né? São algas, são microalgas, né? Que normalmente se originam da grande quantidade de nutrientes que tem na água dissolvidos e esses nutrientes que podem vir de diferentes locais, né? Eles podem vir da disposição de esgoto doméstico, das próprias águas pluviais, né? Que carregam um pouco desses nutrientes para dentro da água, fazendo com que essas águas proliferem, né? Então, são vários fatores que podem influenciar esse crescimento desordenado dessas águas. E professor, isso é prejudicial à saúde das pessoas? A gente sabe que acaba que muitas pessoas vêm tomar banho ou pescar. Como que funciona? É, algumas dessas águas estão relacionadas à liberação de toxinas e essas toxinas podem fazer mal à saúde, né? Então, quando a gente vê essas manchas verdes na água, se recomenda não ter contato com a água, não beber essa água, hipótese nenhuma, né? Porque a gente não tem exatamente a noção de qual toxina pode estar ali. Então, você recomenda nem ter contato com a pele, não é aconselhado. E nem no caso dos peixes também não... No caso dos peixes também, mesmo quem pesca nessa água, por exemplo, pode tirar o peixe daqui e se alimentar com peixe, e esse peixe está contaminado e contamina a pessoa. Então, nem é recomendado consumir peixe dessa água. Outro risco também é ambiental, né? Como o senhor falou, que os próprios peixes podem acabar morrendo devido a algumas toxinas. Exatamente. Se essas algas proliferarem em grande quantidade, elas tiram o oxigênio da água e pode haver mortandade de peixe, pode começar a haver aparecimento de peixes mortos. E, professor, quais que... Eu sei que existem inúmeros fatores, é até meio complicado de identificar, mas é possível identificar o problema que pode estar originando essas algas? Ou como solucionaria isso? É, a solução está no ataque à origem do problema, como você falou. A gente teria que identificar o monitoramento, com o acompanhamento desse fenômeno por mais tempo, identificar as origens reais e trabalhar nessas origens, né? Se está havendo derramamento de esgotomérsico, fertilizantes que estão sendo utilizados na beira do córrego, implantações que podem levar nutrientes para a água, tudo isso deve ser identificado e trabalhado em cada um desses pontos, né? Para melhorar esse problema. E tem algum risco dessas algas chegarem até o lago? Se a quantidade for muito grande, elas podem identificar o lago, sim, né? A gente já viu em anos anteriores uma parte pequena do lago ficar verde, né? Mas como o lago tem uma massa de água muito grande, ela tende a diluir no lago e desaparecer. Mas logo na saída do córrego aqui é provável que apareça. Se continuar crescendo. Entendi. É isso, muito obrigada. E nós também conversamos com a BRK Ambiental, que tem uma estação de tratamento de esgoto bem próximo aqui do Ribeirão, para falar o que eles têm feito para garantir que esse esgoto não esteja sendo jogado no córrego de maneira indevida e sem o tratamento adequado. Vamos falar com a Sandra Leal, que é a gerente de operações da BRK. A BRK tem feito um controle rigoroso do tratamento que é feito, né? Além das análises rotineiras que nós já fazíamos, nós intensificamos a quantidade de análises que nós fazemos no processo e no nosso ponto de lançamento, para garantir que o esgoto que é tratado, que está sendo lançado no lago, não está contribuindo, não está causando nem contribuindo de qualquer forma para a formação ou proliferação das águas que ali existem. E nós esperamos que os órgãos ambientais façam o seu papel, de estar fiscalizando, identificando aí as causas desse acontecimento.